Eu não sou obrigada a nada nessa minha vida. Depois que vocês vão lá no Instagram do Emerson, pra ver a presepada do intervalo aqui. Qual é teu Instagram, Emerson? Arroba Emerson TV, minha amiga. Arroba Emerson TV. Presta atenção na presepada, tá? Agora é o seguinte... Me marca lá pra poder ir lá no meu também. Vou te marcar. Agora é o seguinte, quero convidar você e toda a sua família. É um momento maravilhoso pra você aproveitar. As pessoas dizem assim, ah, não vai ter uma festinha? Vai ter sim! É um festão! E vai ser nesse final de semana, no sábado, lá no shopping... No estacionamento Filipe Dau, do lado do T4. Onde aconteceu o último agora é festa, que o Emerson também tava lá. Quatro atores, dois atores do Cúpice de um resgate, dois atores de Chiquititas, que estarão lá pra fazer a alegria da criançada, comemorando o Dia das Crianças em alto estilo. Chama o VT aí, Emerson. É isso aí. Então, um convite muito especial pra você e toda a sua família. Confere aí. O Dia das Crianças está chegando. E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati, de Chiquititas. O Mari Sabrina, de cúmplices de um resgate. O Agora é Festa Kids. Vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Filipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. E olha, muita alegria, muita festa, diversão, muitos prêmios. Olha, é um pacote completo. Então, a agenda aí é sábado. A partir das 5 da tarde, você tem que levar a criançada, viu? Se roubar. E olha, por falar em levar a criançada, são 30 crianças que visitarão o camarim desses 4 artistas, que vai estar lá preparado pra poder receber vocês. Então, desde o mês passado, a gente está pedindo pra você mandar um vídeo deitadinho, falando, cantando, brincando, bem criativo, das suas crianças, pra que elas possam entrar lá no camarim. E a gente vai mostrar agora a Eloá, que tem 6 aninhos. Vamos ver, Eloá! Meu nome é Eloá, e eu quero participar da festa Kids. Eu tenho 6 anos, eu quero conhecer a Tati e a Cris, e o pessoal come 2 resgates. Ô, meu Deus! Já foi escolhida, Eloá! Você vai! Que linda, que lindinha! Lá da Compensa. Chama a Isabel do Japim. Isabel do Japim, também com o seu vídeo. Confere. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas. Você parece tanto comigo. Te ver por perto me deixar feliz. Eu quero muito ganhar com você. Eu tenho 11 anos, meu nome é Isabel. Um beijo. Isabel! Lá do Japim, do meu reduto! Vai também, viu? Quase a Isabelzinha. Não, mas é do Japim. É do Japim. Até a família, né? Quem? Tá todo mundo da mesma família. Júlia! De quantos anos? Júlia do Coroado, 9 anos, aqui na tela. Olá, meu nome é Júlia. Tenho 9 anos de idade. Acompanho vocês já faz um tempo. Moro aqui em Manaus. Gostaria muito de ter a oportunidade de chegar pertinho de vocês. Me sentirei muito feliz se eu for sorteada. Eu gosto de vocês porque vocês fazem um grande trabalho. Por favor, quero realizar esse sonho. Um forte beijo de Júlia. Amo vocês. Beijo. Tchau. Júlia, vai também. Agora, gente, tem que ser deitadinho o celular. Tá vindo os celulares em pé. Tem que ser deitadinho, assim como o Emerson tá mostrando. Isso. Na horizontal, tá? Deitadinho, ó. Nada de botar em pézinho, não, tá? Chama a Lorena Luíza do Zumbi de 4 anos. Lorena Luíza, não é isso? Do bairro... Zumbi. Zumbi dos Palmares. Cadê? Quatro anos. Oi, eu sou a Isabelzinha, me chamo Lorena. Com quatro anos, eu vou participar, eu quero participar do solteio, da Tic Tita. Eu vou cantar uma música. Mexe, 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 corre o meu mão, Tic Tita. Mexe, 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 corre a cabeça, tá comigo, mexe, 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 Tic Tita, mexe, 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 mexe a cabeça, tá comigo, mexe, mexe. E ela vai cantar, ela vai dançar, vai ser muita alegria, gente. Vamos lá pra Cidade Nova, quem vai trazer o recado agora é a Marcela, que tem oito anos. Vamos ver, Emerson. Oi, gente, meu nome é Marcela, tenho oito anos e eu estou muito feliz por estar aqui gravando esse vídeo. Eu vou cantar a música da novela Como Se De Um Resgate. Você parece tanto comigo Te ver por perto me deixa feliz Nós dois somos tão iguais E nada poderá nos separar Mas com o amor nada poderá nos separar Juntos seremos, enfim, no resgate do amor Cúmplices Ganhou, Marcela! Muito linda! Samuel, de 13 anos, chama. Samuel, 13 anos, não é isso? Samuel, cadê o Samuel? Cidade de Deus. Mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés, mexe, mexe, mexe a cabeça. Olá, meu nome é Samuel, tenho 13 anos, eu queria ser muito sorteado e eu moro na Cidade de Deus. Eu queria ser muito sorteado porque eu quero tirar muitas fotos com vocês. Ei, Samuel, de 300, Cidade de Deus. Quantos nós já noticiamos aqui, diretor? Quantos nós já chamamos? Nós já chamamos 16 ganhadores, ainda tem 14 ganhadores, esse aqui é o sexto já. Esse é o sexto de hoje, nós temos 16 ganhadores e ainda faltam 14. Como é que grava, Emerson? Olha, você pega o seu celular. Ah, não, já acabou, já acabou. Já acabou? Deitadinho, horizontal. Deitadinho, deitadinho. Não esquecendo que a entrada não precisa pagar, você pode levar toda a sua família, é uma festa para a família e para a criança, viu? Beijo. Já. Já? Já. Vamos embora. Vamos embora. Até amanhã. Vamos ver que amanhã tem na minha casa agora, viu? Que show. É, um beijo marcial. Coração, adoro. Beijo mesmo, é só a gente se vê lá, viu? Claro, juntos. Beijo para você, até amanhã. Até amanhã.